Aqui na cidade de Arapiraca, nos poucos semáforos que existem, constantemente são queimadas as suas lâmpadas. Aqui mesmo, no cruzamento na praça central da cidade, nós observamos que os guardas estão controlando todo o trânsito de Arapiraca. As lâmpadas raramente são trocadas. A faixa que serve para o pedestre no meio do calçamento já não existe. Se apagou com o tempo, fazendo com que os motoristas parem no meio do cruzamento. A população reclama com razão, devido a demora para a troca das lâmpadas por parte do poder público. Agora os próprios guardas de trânsito estão reivindicando do novo secretário de urbanismo, João Mendes, uma maior atenção. Sempre aqui a prefeitura, muitas das vezes ela nos nega, talvez nos nega, esse semáforo, o funcionamento desse semáforo normalmente. Porque as vezes nós sentimos essa dificuldade e é necessário que nós desloquemos de outro posto de serviço, um policial para fazer esse serviço aí. É um serviço muito precário, não só aqui na Praça Marques, que nós sentimos muita dificuldade, como em outros postos de serviço aí na cidade. Outro caso interessante no trânsito de Arapiraca, neste cruzamento aqui na rua Expedicionário Brasileiro, nós observamos que um semáforo foi destruído há mais de 20 dias por um automóvel e até hoje permanece do mesmo jeito. Lá na frente, onde deveria existir pelo menos um semáforo de emergência, não existe, causando risco para as pessoas que trafegam neste ponto.